O que é o preço do Rio de Janeiro? e me incentivou em dar um jeitinho de um dia conseguir construir mas assim é como é que foi que você comprar esse terreno aqui se você conseguiu guardar o dinheiro como é que foi ó consegui guardar o dinheiro pelo menos antes ouvir aí depois você com guardar não controlar o dinheiro para fim do mês para pagar a prestação não comprei o dinheiro para pagar a prestação aí foi quando eu consegui comprar mas vinha pagando a prestação pagando a prestação coisa e tal é apertado né aí chegou numa época estava pagando as prestação e já tava já bem alto lá para fazer fazer aí eu fiz negócio de 10 terceiro outras coisas e fazia um negócio de serviço extra também eu acho que eu arrumava moto por fora também arrumava sete motos e tal é porque a lambreta tava no auge nossa aí comecei a comprar material e jogar aqui dentro aí no fundo do terreno tijolo com prateira aí comprava outras coisas assim mas deixava lá na casa meu final do pai lá na rua 4 guardava lá e tal até que chegou num ponto foi muito tempo que eu calculei que dava para levantar para levantar pelo menos três cômodo eu pensei sabe mas negócio depois de três cômodo eu falei ah tá com a mão na massa mesmo fazer direito e fico devendo foi a ontem eu acabei construindo a caída graças a deus não sair do aluguel sabe em quantos anos é que você mora aqui na mila e aqui em cima aqui já vai para 56 anos eu tô aqui no alto aqui 56 anos